Bem pessoal do Blog Auto, aqui é Fabiano Mazeu, a gente está na porta da Mercedes-Benz aqui em São Bernardo para a gente mostrar essa unidade médica que está atendendo os caminhoneiros. Roda a vinheta! Então pessoal, a gente está aqui na porta da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo e essa é uma das sete carretas, além de dois ônibus, que a Mercedes está disponibilizando para atender os caminhoneiros, a população mais carente das regiões. Essa carreta é um projeto unindo, essa especificamente, o Hospital Albert Einstein, a Vale e a Mercedes, além do Ministério do Desenvolvimento da Alemanha, que está investindo 5 milhões de euros no projeto todo. A Mercedes está investindo mais ou menos 1 milhão de euros. É um número que é muito variável, porque ela está fazendo isso com investimento em mão de obra e em equipamentos. Esses caminhões, essas carretas, já atenderam pelo Brasil mais de 110 mil pessoas. E a ideia total no projeto de três anos é atender 1 milhão de pessoas. Então chega de papo, vamos dar uma ratinha e vamos conhecer, ver como é o atendimento, ver tudo como é lá dentro. Música 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 E aí pessoal, gostou? Ficou com alguma dúvida? Se você gostou, dá aquele joinha muito maroto para a gente ficar muito feliz. Ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Se o botãozinho estiver vermelho aqui embaixo, significa que você ainda não é inscrito no nosso canal. Vai, clica, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo do Blog Alto. Valeu pessoal!